Sou a voz que clama no deserto Sou a voz que clama no deserto Preparai, preparai Paz e bem a vocês, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais do Convento Nossa Senhora da Penha Convento do Perdão e da Graça A liturgia desse segundo domingo do Tempo do Advento nos convida a refletir sobre o Evangelho de Marcos Como sempre, na Palavra de Deus, encontramos personagens importantes Pessoas que viveram uma vida totalmente entregada a Deus Cada uma a sua maneira E na Igreja Católica, encontramos os santos que buscaram viver esta proximidade com Deus No Evangelho de hoje, uma dessas pessoas é João Batista E que segundo o profeta Isaías Ele seria a voz daquele que grita no deserto Convidando a todos a preparar o caminho do Senhor A endireitar suas estradas Na verdade, a pregação de João Batista é um convite à conversão Sempre entendida como mudar de rumo, ir a outra direção, seguir outro caminho, outra estrada A conversão da qual João Batista nos fala, nos leva a refletir Ele diz Preparai e endireitai o caminho à estrada Como podemos entender o que ele está nos dizendo? Porque na verdade, basta endireitar a estrada que também já está feita Como o caminho também já está feito Precisamos prepará-lo Mas de que caminho e estrada nos fala João Batista? Pois bem Penso, meus irmãos e irmãs Que ele está falando da nossa própria vida A ser endireitada e preparada O povo de Deus já vivia na expectativa da vinda do Messias, do Salvador Viviam dessa esperança Na leitura da segunda carta de São Pedro Ele vai nos dizer Que vivendo nessa esperança Esforçai-vos para que ele vos encontre Numa vida pura e sem mancha e em paz Então, meus irmãos e irmãs O caminho a ser preparado A estrada a ser endireitada Somos nós Deus vem a nós Quer chegar até nós Porém necessita de uma estrada De um caminho bem preparado Quando queremos ir a um lugar Para chegar até ele É necessário que o acesso a este lugar Nos facilite a chegada Se o acesso não está em condições Se não há uma ponte para atravessar o rio Se há um desmoronamento de terra na rodovia Não conseguiremos chegar ao nosso destino Talvez seja isso o que João Batista nos fala no Evangelho de hoje Quando diz Preparai o caminho, endireitai suas estradas Está falando da preparação Do endireitar a nossa própria vida Para que a esperança da chegada de Jesus Não seja em vão Tempo do advento é isso Tempo de esperar Tempo de expectativa Mas sobretudo de preparação Para a chegada do nosso Salvador Jesus Cristo Que veio, que vem E que virá uma segunda vinda Como você está preparando E endireitando a sua vida Para receber este grande presente Que Deus nos envia Onde eu preciso preparar na minha vida O caminho do Senhor O que não está endireitado Em minha vida Para acolher O Senhor que quer vir Ao meu encontro Estamos no convento Nossa Senhora da Penha Que ela nos ajude A preparar a estrada da nossa vida A facilitar a chegada do menino Jesus Que quer fazer morada conosco Desejo a você, meu irmão, minha irmã Um abençoado domingo E uma abençoada preparação Para a chegada do menino Jesus Que está para chegar Paz e bem Vigia esperando a aurora A noiva esperando o amor É assim que o servo espera A vida do Senhor